Casas de madeira pegam fogo em Sobradinho. Olha o detalhe. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu, gente, no acampamento Dorothy, conjunto B, próximo ao condomínio Nova Colina. Foi iniciado aí o combate às chamas com o uso de linhas de mangueiras, evitando que o fogo se alastrasse para as residências vizinhas. Por sorte, ninguém ficou ferido. A perícia do Corpo de Bombeiros foi chamada para analisar a causa do incêndio. O local ficou aos cuidados da polícia militar. Olha que susto, hein? Esses moradores passaram aí, essas casas incendiadas, mas graças a Deus, né, gente? Apenas prejuízos materiais. Quando há prejuízo material, a gente trabalha, reconstrói novamente e é a vida que segue, né?